Oi, povo! Tchau, tchau, tchau! Olá, pessoas estranhas! Bem-vindo ao Mundo Invertido de Grace! Fala oi, povo! Oi, povo! Nossa, que cara mais brava! Manda um beijo pro povo! No vídeo de hoje a gente vai mostrar a nossa viagem de 12 horas com um bebê de 2 anos. É bebê ou é criança? Já fez 2 anos, né? Mas bebê não, né? Já é criança? Ah, não é bebê não? Como que é? Qual que é o teu nome? Zoro? Qual que é o teu nome? Fala pra eles. A gente tá indo viajar de pijama, porque no caminho vai estar muito frio, né? Porque é inverno, embora a gente tá indo pra uma cidade quente, eu amo calor, gente. E eu tô indo com esse meu pijama de urso, e o Zorinho tá indo com o pijama dele do Chase. Né, filho? Vamos ver se dá pra mostrar aqui de corpo inteiro. Ai, que ursinho! Lindo da mãe! E eu tô indo com o meu pijama de urso, né? Olha o meu rabinho. Tá morrendo de rir, né, filho? Então é isso. Nosso ônibus é às 8h30 e vamos chegar lá às 8h30. Exatamente 12 horas. Gente, já tamo esperando o ônibus, não deu pra pegar um ônibus no rodoviário, porque a gente atrasou, quase perdemos o ônibus, agora a gente cercou ele no meio do caminho. Que correria! A gente pediu lanche, não deu pra passar pra pegar lanche. E eu não sei, a gente tá levando só bobeira pra comer. O Zorinho já jantou, né? E tem o mamar dele da noite antes de dormir. Agora a gente mesmo só comemos pastel antes de sair. Olha o Zorinho aqui, ó. Tá animado, filho? Tá animado pra viajar? Apo. 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 Apo? Ah, pra viajar pra Apo, gente. Olha pra você ver. Tá falando pra onde que a gente vai. Apo, um lugar que tem Apo. A gente tá cercando o ônibus aqui, olha que situação. Ó, com o ônibus aparecendo, ele tem que pular na frente dele. Não deu tempo de chegar até na rodoviária, era mais longe do que esse caminho aqui. Aí a gente tinha pedido um cheese salado e um cheese baker. A gente ia passar pra pegar no meio do caminho. O Zorinho ainda joga peta no chão, gente. Ainda bem que a gente trouxe uma reserva. Nossa Senhora. Vou tentar filmar o que o Fernando for pular na frente do busão pra parar. Pra vocês verem. É a carreta lá? Tá sendo engraçado a carreta? Olha que mamãe. A carreta. Paradinha só pra mostrar nossos pijamas fofinhos. Olha que lindo, gente. De frente, de costa. Estamos super quentinhos aqui. Até demais, né? Já tô começando a ficar suado. Chegou, gente. Olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Guanabara? Ou é? Guanabara? Útil. É? Vocês vão pra onde? Uziu? Ô, filho de... Não parou? Ele vai seguir. Como assim? Isso aqui? Vai agora. Pera aí, moço. Pera aí, moço. Ai, gente, que correria. Meu Deus. Ai, gente. Cadê o Fernando? Ai, ai, ai. Ai, ai. Um, 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 um. Meu Deus. Oi? Rio de Janeiro. Ali não é ponto, né? Eu avisei o homem do Guixê. Não, não pode parar ali, não. Pera aí. Já comprou. Dá pra sair? Aqui, pera aí. Ali é ponto, parou. Finalmente deu certo. Vamos entrar. Vamos entrar, filha. Vamos entrar no busão. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Vai, conseguimos. É o fã do Guixê. É extremamente apertado aqui. Agora você já veio. O Fernando se ajeitou. O Torino tomando uma água, mas o sede que a gente descobriu. Esse frigobar de solado é utilizado? É, é. É? Pode colocar isso aqui. O Fernando vai guardar uma natinha de pó no frigobar. E os Gatorade, peraí. Vamos pegar os Gatorade aqui. Pode pôr coisa nossa, não dá nada não? Pode só se ninguém pegar. Se eu vim abrir aqui e pegar uma coisa dessa, eu acho que eles vão pegar. Tipo, surpresa. Tem que ficar um sempre acordado por dentro. Deixa aí mesmo. Quando eu sair com o Vietorade, eu vou tomar. A pampa é só pra manter. Calma. Calma. Homem, oh meu bem. Homem, Thanos. I amorbincemente. Ham, hierro. Não pode o quê? Não pode Não pode Não pode o quê? Não pode Não pode Eu tiro o tênis Eu tiro o tênis Meu Deus Por que você tiro o tênis? Por que você tiro o tênis? E Deixar isso em tênis Isso em tênis Isso em tênis Nossa, olha a vibe caótica A gente correndo atrás do busão, gente Que situação, hein? Uma outra coisa que eu aprendi é nunca mais Comprar leito Podia ter comprado executivo mesmo Esse busão é de dois andares Em vez de a gente comprar a parte de cima O andar de cima que é executivo A gente comprou os de baixo Que era pra ser maior, né? Porque é leito, mas não Super apertado aqui Nossa Senhora, não tem nem aquela parte de cima De guardar mochila, sabe? A única coisa boa foi esse frigobar aí Daí a gente, como eu sentei do lado A gente aproveitou pra guardar nossas coisas Tipo gatorade, coca Ficava bem no meu lado Ficava me incomodando A luz azul forte ainda Esse leito, além de ser apertadíssimo Ainda é 40 reais mais caro cada passagem Osorinha ainda não dormiu E eu vou preparar um mamazinho pra ele Pra ver se ele relaxa e dorme Eu e minha habilidade De preparar mamazinho no ônibus em movimento Mas eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu levo água quente na garrafa térmica, né? Daí eu preparo tudo assim Eu abro a garrafa térmica Daí eu boto água quente Essa água na garrafa térmica Fica extremamente quente Fica até fervendo Daí eu tenho que temperar com água fria Geralmente eu levo garrafa, né? De água separada Aí eu tinha levado 3 garrafas Só que como tava difícil pra pegar Eu fui e coloquei a água da garrafa dele Da mamadeira de tomar água mesmo Que tava mais prático Coloquei o mamar e ele toma 8 doses Que dá 240 ml De apitar nutre pro futuro Daí é só sacudir bem pra misturar E depois eu testo no pulso Pra ver se a temperatura tá boa mesmo Pra não correr o risco de queimar ele Viajar com ele é super de boa Geralmente depois que ele mama Ele acaba dormindo E acho que é porque ele foi acostumado Desde bebezinho, né? Viajar Daí acho que dá sempre sono nele Ele não faz muita bagunça não Tá cada vez melhor viajar com ele Ele tá cada vez mais calmo E a única coisa que eu preciso resolver É começar a comprar passagem pra ele Pra ele ter direito a uma poltrona Porque ele tá muito grandão Embora ainda falta 4 anos Pra ele começar a comprar passagem Assim, ser obrigatório Mas já vou ter que começar a comprar já Aí ele mamou Brincou bastante E agora desbundou Dormiu Agora acorda Acho que provavelmente Só a hora que estiver chegando lá Enquanto isso A gente nada bobo Aproveitamos pra fazer uma boquinha, né? Porque salgadinho tem que esperar ele dormir Que ele aceita Agora a doce Ele nem liga No meio da viagem A gente reveza, né? Daí ele fica a metade Dormindo no colo do Fernando E depois passa pra mim Ele deu até de acordar um pouquinho Depois voltou a dormir de novo E eu falo que o Fernando É a criança do tablet No caso, criança do celular, né? Que ele vai assistindo anime A viagem inteirinha E eu duvido alguém acertar Que anime que é esse daí Que ele tá assistindo Daí, bem no meio da madrugada Bateu aquela hora da bruxa, né? Aí eu peguei meu milk aqui Nossa, uma delícia isso daqui, gente Pena que é caro E vem pouco Agora também o ônibus Deu uma parada, né? Na lanchonete Pozo Alto Eu comprei empada Trouxe também uma coxinha pro Fernando E um pão de queijo A coca geladinha Que tava no frigobar Hum, que delícia essa hora da bruxa, gente Que delícia Esse negócio tipo alfajor Que dá milk É maravilhoso Nossa senhora É uma delícia Acabei comendo tudo E eu não sei o que aconteceu Que o ônibus foi muito mais rápido Não parou em Resende E de repente Todo mundo começou a descer do ônibus Eu de boa ali E se não fosse uma menina virar pra mim E perguntar se a gente não ia descer Eu teria ficado dentro do ônibus Que daí ela falou Já chegou no Rio de Janeiro Eu, nossa, mas já chegou? Tava super cedo, gente Até meio escuro ainda Clareando Chegou bem mais cedo do que eu esperado O Zorim acordou A gente já tava super animado Na nossa cidade maravilhosa Bom dia, gente São 6 horas da manhã E a gente passou um tempo Na rodoviária Novo Rio O Zorim quis mamar Também ele comeu uma banana E um pão de queijo também Ficou grudadinho na minha mão Super animado E com sono ainda, né? A carinha dele de sono Pegamos um Uber E finalmente chegamos No nosso destino final Que é no bairro Recreio Em frente ao mar Então foi isso, gente Resumindo Viajar com o Zorim é bem tranquilo E o vídeo acaba por aqui E muito obrigada por ter assistido até o final Beijos e até o próximo vídeo